Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Oi Marcela, oi todo mundo que está acompanhando a programação da TV Jornal Interior. Eu sou o Chaps, criador do Mundo Bita. E hoje eu estou aqui para deixar um feliz dia das crianças para vocês e dizer que lá no Mundo Bita a gente cria tudo com muito carinho. Então hoje a gente preparou um presente para vocês. O episódio surpresa da nossa série Imagine-se está no ar. Tem o Bita, tem a Flora, tem a Lila, tem o Dan, tem o Tito. Está todo mundo esperando vocês. Tchau galera, beijão!